E aí pessoal do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Stifler e hoje eu vim trazer pra vocês o game Lovesick Histórias Interativas versão 100% atualizada com o mod de Diamantes Infinitos, escolhas prêmios gratuitas pra vocês e chaves infinitas também então você não vai precisar esperar muitas horas pra jogar, é só você jogar à vontade até terminar a sua história Bom, eu sei que tem muita gente comentando nos meus vídeos pedindo o mod de Joyner Séries Interativas eu ainda não achei, eu tô procurando bastante, mas quando eu achar eu vou trazer pra vocês e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal secundário Stifler Mods porque se acontecer alguma coisa com Madara Tutors a gente vai continuar postando vídeos lá quem tá postando vídeos lá é a M-Line, a menina é muito braba, a mais braba desse Youtube e também não se esqueça de entrar na nossa comunidade do Whatsapp, a gente posta mods todos os dias talvez você esteja procurando um jogo que não tenha aqui no canal, nem no canal secundário mas que esteja lá na nossa comunidade, entendeu? Bom, sem mais enrolação, pra fazer download do Love Seek é muito simples é só você clicar no link que vai estar no comentário fixado deste vídeo depois de clicar nesse link, você vai ser mandado direto aqui pro site APK Mod não vai ter nenhum encurtador de link nem nada aqui aí você vai descer até aqui embaixo e você vai clicar nessa opção aqui eita, deixa eu clicar no x download APK, tá vendo? Aqui em azulzinho clicando em download APK, o site mesmo já te mostra como fazer o download após fazer o download, não tem segredo, é só instalar o jogo e abrir vou tá abrindo aqui ele junto com vocês e quando você abrir, o modo de menu já vai aparecer aqui no canto esquerdo superior é essa bolinha verde escrito Light APK S clicando aqui nesse Light APK S você vai ver que já tem Unlimited Money e Unlimited Keys que significa dinheiro, moedas infinitas ou dinheiro infinito e chaves infinitas bom, você pode clicar aqui em Close Menu aqui embaixo ou em Hide Menu que vai sumir o modo de menu da sua tela ele vai continuar funcionando mas essa bolinha verde ela some pra não te atrapalhar aí se você quiser que ela apareça, é só você clicar na onde ela estava pela última vez que ela aparece de novo, tá vendo? vou esperar aqui só o meu jogo abrir pra me mostrar pra vocês quantas chaves eu tenho são poucas, mas mesmo se eu tiver com zero eu vou conseguir fazer a escolha que eu quero como vocês podem ver, tem alguns diamantes ali e algumas chaves, mas as chaves é como eu falei se chegar a zero e você usar, você vai conseguir usar essa coleção exclusiva, ela é paga só que, ó, eu tenho todos liberados e você também pode é só baixar o jogo bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like, comenta o que você achou fiquem com Deus que é a base de tudo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo